Olá, me chamo Juliano Pilagallo, sou co-criador do Smart Movie e estou aqui para contar um pouco da história dele para vocês. O Smart Movie é conhecido como um novo segmento de lojas móveis no mercado. Então o objetivo nosso foi trazer algo tecnológico com sustentabilidade e para realmente trazer a possibilidade de venda de um negócio para vocês. Ele pode servir de qualquer tipo de segmento que seja adaptável ao tamanho físico dele. Nós pensamos principalmente na questão do marketing. Então você vender desde uma camiseta, uma pizza, um sorvete, a um serviço, a mídia como pode ser considerada uma mídia móvel, como mobiliário urbano. Então ele veio para trazer soluções inteligentes para as cidades e com essa mobilidade. A extensão de PDV como conhecido é porque justamente às vezes você tem uma operação pequena e você precisa escoar essa operação. O seu estabelecimento não consegue fazer essas vendas. O Smart Movie veio para trazer essa solução. Ele vai levar o negócio seu até outro estabelecimento, até outro lugar. Então a capacidade estética e a mobilidade trazendo soluções para você. Eu não podia deixar de falar da sustentabilidade. O Smart Movie veio também para trazer essa solução. Então primeiramente uma energia limpa, onde nós conseguimos uma demanda energética de operação de larga escala. E pensando que tudo isso a gente está trabalhando com energia limpa. Então células fotovoltaicas, as baterias são recicláveis, a questão da fibra é uma fibra também reciclável. Então o objetivo nosso foi tentar trazer, se adaptar ao mundo moderno com soluções em todos os sentidos. Eu quero fazer um convite para vocês, para virem entrar no site da Smart Movie, no Instagram. Conhecerem um pouco mais sobre nossos produtos, sobre as questões, as soluções inteligentes que nós temos. E quero fazer essa colocação para vocês. Antigamente você tinha que ir até a loja. Hoje o Smart Movie é a loja que vem até você.